Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto, levando que a TV Saúde Quanto é um programa semanal onde eu respondo perguntas sobre autodesenvolvimento, física quântica, neurociência, lei da atração, autocuidado, autocura, enfim, epigenética. Se você tiver uma pergunta interessante, deixa aí a sua pergunta que será um prazer responder para você, quem sabe, na próxima edição. Lembre também de compartilhar o nosso canal, é um canal voltado para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento, para a autocura, através dos conhecimentos científicos mais avançados, mais inovadores da ciência contemporânea, baseada na física quântica, neurociência, epigenética, psiconeuroimunologia e o que há de mais moderno na ciência, voltada para o empoderamento pessoal e para a transformação. Eu vou então fazer a pergunta de hoje, que é uma pergunta da Sasha Passos. Na verdade, ela fez um comentário bem grande, mas eu colhi a essência da pergunta dela, para simplificar, para que a gente pudesse focar. Então, Sasha, a pergunta que você fez foi o seguinte, gostaria muito que comentasse a respeito de como influenciar de forma positiva a mudança dos padrões de pensamentos e crenças limitantes e como blindar o efeito negativo causado. Parabéns pelo trabalho e, mais uma vez, gratidão, namastê. Então, como influenciar de forma positiva a mudança dos padrões de pensamentos e crenças limitantes e como blindar o efeito causado. Então, isso é a matriz da nossa essência. Porque o que é que os conhecimentos científicos estão trazendo? O nosso cérebro, assim como as nossas células, eles têm a condição de gerar memórias a partir das experiências que a gente vive, que é uma forma de arquivar as experiências e, diante de uma experiência similar, você, de repente, se você repete muito aquela experiência, o cérebro automatiza aquele comportamento e o corpo também automatiza aquele comportamento mandando a informação para o cérebro reproduzir uma química, uma sequência neural. O que é uma sequência neural? São células nervosas conectadas em uma sequência específica, que eu costumo chamar de lojas de departamentos, que estão associadas às suas experiências. Experiência de dor, de medo, de sofrimento, experiência de alegria, de prazer, de transformação. Então, todas as experiências, elas trazem um conteúdo emocional, que é a linguagem, a emoção, o sentimento é a linguagem do corpo, o pensamento é a linguagem do cérebro. Então, há uma relação direta entre cérebro, entre mente e corpo que a gente não consegue nem mais distinguir um do outro, porque o que você pensa afeta o corpo, o que o corpo sente afeta o que você pensa. Então, a grande questão em relação às mudanças de padrão, de crenças limitantes, de pensamentos viciantes, é o primeiro passo, é a identificação. É a identificação de que tem pensamentos, que tem comportamentos, que são nutridos por certas crenças que não interessam mais para você. Ou seja, que tira a sua energia, que tira o seu poder, que deixa você numa condição de inferioridade ou de superioridade, porque, na verdade, nenhuma coisa nem outra é boa, o importante é você encontrar o seu lugar. E você também saber se resguardar dessas influências. Na verdade, a gente vive num mundo onde as pessoas estão o tempo todo olhando para fora, mas a grande questão é que tudo vem de dentro da gente. Todas as experiências que você viveu fora, elas vão servir como matrizes que vão nutrir as novas experiências. Se você não tiver consciência disso, e você tiver vivido uma experiência negativa no passado, se você se depara com uma situação que lembre daquilo, a tendência é que você traga de volta, reviva, ressinta no seu corpo aquela experiência, e aí você se transforma numa antena eletromagnética emissora daquele sinal específico, numa frequência, da mesma forma que um canal de TV tem uma frequência específica, ou uma emissora de rádio tem uma frequência específica, o seu corpo também, o meu corpo também. Então, é exatamente as nossas crenças que modelam a nossa biologia e modelam o sinal eletromagnético que vai ser emitido e vai conectar a gente àquela realidade que nós estamos vivendo interiormente. Então, por isso, que ter autoconsciência daquilo que você está vivendo é o primeiro passo. É o primeiro passo. O outro passo é a motivação para você mergulhar fundo em busca das raízes, das origens disso aí. O Jung costumava dizer, ou você traz para o consciente aquilo que vive no seu consciente, ou você vai ser dominado o resto da vida pelas suas experiências do passado. E aí você vai automaticamente repetir, repetir ali, sem ter nenhuma liberdade de escolha, porque o seu sistema nervoso autônomo programa aquela informação enquanto uma verdade, aquilo que você acreditou, e ele simplesmente vai projetar o que você acredita. Se isso está lá, foi uma experiência que você viveu, seja no útero da sua mãe, seja na sua infância, em qualquer época da sua vida, se você não trouxer isso para o seu consciente e buscar o aprendizado necessário, a transformação, existem inúmeras técnicas hoje que eu recomendo, como constelações familiares, o teta-healing. Então, existem muitas técnicas energéticas que permitem você investigar, ser um auto-investigador. A meditação é uma técnica maravilhosa, porque você acessa o subconsciente e aí muita coisa emerge. Você vai começar a observar exatamente aquilo que você modelou e aquilo que está dando a direção da sua vida. Então, baixar a frequência cerebral é fundamental para isso. Então, os estados de meditação, de oração, de contemplação, praticar um yoga, um tai chi chuan, alguma arte marcial que diminua esse ruído, onde você vive conectado no passado ou no futuro e você fica no presente. Aí você vai conseguir observar os seus próprios pensamentos. Então, toda vez que você identificar um pensamento ladrão da sua energia, então você vai trabalhar aquilo ali, vai exatamente buscar criar novos condicionamentos favoráveis para que você não fique enredado ou enredada, superponha com um pensamento positivo, com uma experiência positiva, para que você treine o seu cérebro. Toda vez que uma experiência negativa vier, você possa fazer um caminho novo e treinar o corpo emocionalmente a viver um novo padrão. Então, a auto-observação, a necessidade de desacelerar o cérebro, praticar atividade física, tomar banho de sol, contato com a natureza, você tem que fazer coisas diferentes do que você faz hoje. Porque muitas vezes as pessoas querem... Eu já encontrei pessoas que me dizem assim, sim, mas como é que eu mudo minha vida continuando fazendo o que eu faço? Eu digo, não é possível. Não é possível, não tem essa receita. Se você quer fazer uma coisa nova, você tem que ter um novo programa. Você tem que ter um velho programa querendo projetar um novo filme, e se você está com os mesmos slides do filme, velho, passando todo dia na sua cabeça, como é que você vai projetar uma coisa nova? Não é possível. Você tem que se abrir para mudanças, tem que se abrir para o novo. Você tem que investir em você e perceber como isso, né, exatamente cria dentro de você uma condição mais favorável. Então, é a auto-investigação, é exatamente essa busca diária, é todo dia acordar com a disposição de fazer melhor o que sempre fez, de maneira íntegra, honesta, digna, porque você vai estar semeando as condições sempre para você mesmo. É muito importante que tudo isso fique muito claro, para que você, criando as melhores condições para você, você possa projetar através da sua tela mental a realidade dos seus sonhos. Se gostou, compartilhe, curta esse vídeo, deixe o seu comentário e também, quem sabe, deixe aí a sua pergunta, que na próxima edição, quem sabe, eu estarei respondendo aqui. Um grande abraço e até a próxima! Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza e que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho